E aí pessoal, tudo bem? Salve galera que curte o canal GIMI em casa, beleza? Quem fala é o Bruno com o dente quebrado mais uma vez. Bora, quebrei o dente, tio! Vídeo especial de domingo para dizer que no próximo domingo vai ter novidade. Já fiz um pedido aí, Mega Master, de uma peça chamada SSD M.2 NVMe de 1TB da marca Western Digital Blue. Então já foi feito o pedido e eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer nos próximos vídeos, tá? Tem um amigo aí que trabalha com edição 3D e etc, e eu vou instalar vários programas na máquina dele, e ele pediu para fazer o upgrade desta máquina, tá? O modelo da máquina dele é um Lenovo Legion Y540, A placa de vídeo da máquina do meu amigo é uma RTX 2060 com todos os gigas possíveis. Então vou explicar tudo direitinho, vamos se ligar. O negócio é da NASA, galera. Pense no monstro, tá? Eu vou fazer o upgrade, vou instalar os programas, vou colocar a máquina dele para rodar e eu vou montar, tá? Tudo isso daí e você vai ver nos próximos vídeos. Acredito eu que vão ser uns dois, três vídeos, tá? Então um eu vou explicar sobre o M2 junto com a máquina, o outro eu vou falar sobre placas de vídeo e desempenho em notebook, tá? E o último com os programas de como funciona os softwares nesta linha poderosa de notebook de 15.6 polegadas. E o que que vai ser? Vamos curtir os próximos vídeos e os próximos domingos no canal Game em Casa, aqui na sua casa, um vídeo rapidinho. Valeu, com o dente quebrado, fui!